Foda-se, menho. Regula do caralho, menho. E o que é, menho? Onde é que estás, boy? Tu, garante? Quatro tibas, boy. Quatro litrosas. Estás fudido, mano. Oh, boy. Eu disse mesmo para tu trazeres duas, boy. Eu disse para tu trazeres duas, menho. Está foda-se? E eu, Regula está cá em casa. Então, boy. Como é que é? Isto é para gravar, chato? Onde é que estão as putas? Isto é para gravar. Não há putas para ninguém, boy. Quero estar o quê? Gravar a minha cena, caralho. Gravar? Tenho a ver pori. Não, pio, chaval. Já estás todo tipo... Tenho a ver pori. Aí, deste-me a diga aqui a ver por nós trouxe a boda-bottles aí. Vamos gravar, vamos gravar, não é? Vamos gravar. Gravar o quê? Minha cena, chaval. Basa gravar, não é? Não tem a ver boda. Não, pio. Caga nisso. Basa gravar. É gravar? Basa gravar, menho. Basa gravar. É para gravar, jo. Já, o que é? E eu ando levo para uma nega tequila encruzelhada forever. E eu ando levo para uma nega tequila encruzada. E eu ando levo para uma nega tequila encruzada. E eu ando levo para uma nega tequila encruzada. E eu ando levo para uma nega tequila encruzada. E eu ando levo para uma nega tequila encruzada. E eu ando levo para uma nega tequila encruzada. E eu ando levo para uma nega tequila encruzada. E eu ando levo para uma nega tequila encruzada. E eu ando levo para uma nega tequila encruzada. E eu ando levo para uma nega tequila encruzada. Rap a faltuca da amadora é C F.U.R. no make-up, miracle strike-up Cada vez que um sucka dá para parvo a minha crua taca Porque a gente não está neste movimento para ganhar milhões Se fosse assim eram os ricos, muitos cifrões, muitos exites, zã Deu muitas canções, muitos prémios, boy Deu muitos carros E aí é o que? És o que? Diretamente do Pipo Show Não respeito a autoridades por isso fuck 5-0 é o costume, boy Quando o regula está na área Estou-me a foder para qualquer editora autoritária Tu queres money, power, respect e poderlogue Tu estás mais antiquado que os beats da Groovebox Fakes como tu não, merecem prop Tu estás numa de hip-hop como numa de Carltox Isto não é como tu queres, sinceramente Eu estou-me a cagar para outros moves que tu aderes Se tens gostos variados, demonstras preferências Se o caso não é esse, é porque vendes de influências Porque o meu lema é que toda a gente se encharca Vês-me apelhar em qualquer extra com o meu Pipo Lá do par com mais leg-out Mandar shout-outs para todo o Pipo Lirices lounge, hipotas no Heats Com rimas de luxo, muita tibã no bucho Eu parto os thugs, mandam-me cassa Jones sem cartucho Tá tudo adaptado, a tuffa e a mira anda no espanta Bolei com muito bluff, é só ameaças de garganta Eu graças a Deus nunca precisei do weapon Beat in love, high old school, tibet e clever E é o que? Tu queres o que? Fuck that! Só foda toda a gente que fala behind my back É indiferente, seja estupruta ó senhora Diretamente, do cartão e da amadora E é o que? Tu queres o que? Fuck that! Só foda toda a gente que fala behind my back É indiferente, seja estupruta ó senhora Diretamente, do cartão e da amadora Tu sabes que esta cena vem do fundo do coração HIP, HOP, é o esquadrão É a nossa vida 24 horas por dia Por esse motivo, somos uma grande família Que se mantém unida quando a situação está má Mesmo com chuva e frio Estamos sempre lá, batidos no parque Com people toda a parte A improvisar, porque essa é a nossa arte Que parte, qualquer gajo que se atreva A gente mete muitos MCs na reserva O que interessa é ver o people a curtir E o nosso movimento sempre evoluir Ei dama, não deixes para parva Movimenta esse S e não metes barra People está aqui, é para curtir Ruçar nesse cu, sempre a abrir E se quiseres, eu a pura jamaica Sente o cheiro da fumaça Certamente irás parar lá no nosso canto S e dança contigo, até o tango Dentro da discoteca, fora da discoteca Vais ter que nos mostrar a cor da tua cueca Mas só uma beca, porque eu tenho uma fight Sabes com quem? Com o meu gold strike Putas dizem que eu tenho o tipo de liricismo É o álcool que gera o meu organismo Dicas têm que fazer sentido obrigatoriamente Queres competir com a gente, mas como é evidente É impossível, tipo impossible mention Pause com tibas na rua, há old school prediction Tá limpo, ó? Como o meu nigga super clean E fechou a porta do club, you gotta let a man O que é que querias? Tibarias, vodkas e sangrias Niggas, que avagalham paparias Todos os dias, sempre é mesmo a live Para abonar e skinnies ou fetes E para Kelly Price, já me aborrece Se queres com menos caducas Hip-hop é air dress Fakes chillin' de perucas You got me tired and tired and you got me sweet Ayo cap, tu queres o que? Fuck that, só foda toda a gente Que fala behind my back É indiferente, sejaste tu puta, ó senhora Diretamente, duca o tanque da amadora Ayo cap, tu queres o que? Fuck that, só foda toda a gente Que fala behind my back É indiferente, sejaste tu puta, ó senhora Diretamente, duca o tanque da amadora Na, 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 na Oh, na, 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 na If you have to turn in, turn in, you've got to sin in your love You've got me turnin', turnin', you've got me winnin', you're wrong